Litoral, sabe quem tá por lá? Bruno Previde, ele que vai chegar pra conversar comigo pela primeira vez, inclusive aqui no RIC Notícias Dia. Muito bem-vindo, viu Bruno? Que prazer trocar essa ideia contigo, direto do nosso litoral. Conta tudo pra gente. Eu tô sabendo que com sol ou sem sol, o povo curte uma praia, né Bruno? Com certeza, Ana. Bom dia pra você, bom dia pro escola. Que prazer tá aqui no RIC Notícias Dia. Bom dia pra todo mundo que acorda cedinho, sempre bem informado com a gente aqui na RIC TV. Pessoal, exatamente como vocês comentaram aí, o tempo já tem alguns dias que tá assim, provocando, sabe o veranista? Aquela história de, olha, agora vai abrir sol, aí não abre, aí fica aquela garoa, aí não, tá meio nublado, enfim. Então a gente tá acompanhando, tô de pertinho aqui do lado do mar. Acordei um pouco mais confiante, viu? Teve umas aberturinhas de sol. A gente consegue ver que até o céu tá um pouquinho mais azul ali entre nuvens. Traz um pouquinho aí de esperança pra todo mundo que tá descendo pra curtir o final de semana na praia. O movimento é justamente esse, tá? Aí quanto mais perto do final de semana, mais gente chegando por aqui. Então hoje já o movimento esperado é bem maior. E eu já comecei a reparar também, andando aqui pelo calçadão na orla de Caiobá, que tem muito. Mas gente, o pessoal tá chegando, tá descendo a serra e você que tá acompanhando o RIC Notícias Dia, tá afim de descer, vai curtir o final de semana por aqui. A gente pede, claro, atenção redobrada na estrada, porque o movimento deve ser maior. E por aqui, quem conseguiu uma hospedagem, né? Porque o aluguel tá, assim, complicado. A hospedagem também, em hotéis sempre lotados. E é claro que isso tudo tá acontecendo, porque a programação tá sensacional por aqui. Temos, inclusive, a Arena Mundo RIC Sicredi, daqui a pouquinho vou falar um pouco mais sobre isso aqui no RIC Notícias Dia. Mas a grande expectativa pro final de semana é para os shows que estão sendo trazidos. E é tudo de graça. São os shows do Verão Maior Paraná. Inclusive, a gente separou uma tela com a programação pra esse final de semana. E pra gente começar, tem o grande show de hoje, que é o mais esperado dessa semana, aqui em Caiobá. Luan Santana, que sobe ao palco a partir das 9 da noite. O pessoal já começa a chegar, inclusive já tô vendo por aqui, o esquema de segurança sendo reforçado, né? Tanto na praia, quanto no calçadão. Lembro também, o pessoal que vai se preparar pra curtir o show, não pode chegar com bebida, garrafas de vidro, por exemplo. O pessoal entra muito aí com cooler, né? Traz um pouquinho das bebidas de casa, por exemplo. Tem que tomar cuidado, porque tem fiscalização ali na entrada. Bom, sabadão, a partir das 9 da noite também, tem Cleiton e Romário, aqui em Caiobá. E domingo, um outro show sensacional, que arrasta muita gente, inclusive no final de semana, bem agitado aqui em Caiobá. Tem Jorge e Matheus, esse é um pouquinho mais cedo, a partir das 5 da tarde. Mas olha, não é só Caiobá que tem programação, não. O litoral do Paraná, enfim, toda essa extensão tem muitas atrações. E aí, é claro que a gente tem um palco montado em Pontal do Paraná. Por lá, hoje, tem Elchan, a partir das 9 da noite. Amanhã, sabadão, Yasmin Santos, a voz potente de Yasmin Santos, também a partir das 9 da noite. E no domingão, para fechar, às 5 da tarde, tem Bruno Rosa. Essa é a programação para o final de semana, a programação dos shows, que está trazendo muita gente para cá. Inclusive, falando com o pessoal aqui da produção dos shows, o pessoal está esperando alguns ônibus com fãs. Olha só, ônibus com fãs que devem descer a serra, vindo de Curitiba e também de Santa Catarina. Até porque o show é de graça, vai trazer muita gente, então, claro que a expectativa acaba aumentando. Agora, eu estou curioso para saber como é que o pessoal vai se virar por aqui. Vou ficar de olho para trazer também aqui na programação da RIC TV. Por quê? Com os hotéis lotados, com pouca hospedagem disponível, a quantidade de gente que vai descer para cá, a gente vai ver como é que vai ficar essa situação por aí, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto, então, para falar um pouco mais de verão, mostrar aqui a Arena Mundo RIC Cicred, que está cheia de atrações também, vou trazer um pouquinho disso. E tem outras festas para a gente aproveitar aqui no litoral, tá bom? Ana, escola, volto com vocês aí no estúdio, quero saber se vocês vão curtir o litoral também, final de semana, tem algum show que vocês estão esperando mais? Olha, Bruno, meteoro da paixão, de graça, na faixa, estou aí, viu? Estou aí para essa, me conta uma coisa rapidinho. Estou vendo todo mundo correndo, caminhando, fazendo exercício físico. Você já deu sua corridinha matinal ou nada ainda? Eu vou te dizer que eu fiz sim o meu exercício, tá? Eu vim, o hotel que eu estou aqui é um pouquinho distante da Arena, eu vim caminhando, inclusive vim com equipamento aí, dá até um pesinho a mais, então já fiz, de hoje está pago já, Ana. Está justo, justo, justo. A gente, a gente...